Abertura A reina rogou o fogo, não para de rir Amigo, não devas se vais conduzir O Pai Natal está quase a chegar Tens prendas de Natal Se te portaste bem Se te portaste mal Não digas a ninguém Em 1906 Em 1906 O Pai Natal está quase a chegar Tocar bateria, aprender a cantar Música, alegria, bem experimentar O Pai Natal está quase a chegar É de 1906 É de 1906 O Pai Natal está quase a chegar É de 1906 O Pai Natal está quase a chegar É de 1906